Música Pelos Caminhos da Fé No dia 10 de março de 1991, foi fundada a Igreja de São Francisco de Assis, no bairro Maitá de Cima, em Tubarão. Você é nosso convidado a conhecer mais sobre essa história no programa Pelos Caminhos da Fé, que está no ar. Música A Igreja de São Francisco de Assis, no bairro Maitá de Cima, está localizada a quase 2 quilômetros do centro de Tubarão. Antes mesmo de ter um local religioso, as famílias já eram unidas e realizavam encontros, como recorda a coordenadora do Conselho Pastoral Comunitário, Noeli Mainarte Lima. A gente se reunia, as famílias eram bastante unidas. Além de a gente fazer reuniões nas casas, que a gente fazia noveninha nas casas, a gente programava e fazia essas reuniões. Então, fazia esses encontros, tinha as celebrações, as missas e fazia também, nós fazíamos as festinhas, que é a Messe, né? Que se dizia assim. Então, era tudo muito precário, mas para engalear fundo, dinheiro, para começar para construir igreja. E aí, às vezes, a gente até pensava assim, eu não acreditava que nós iria conseguir. Mas a comunidade aqui é muito legal, muito boa. Assim, o povo se uniu, se uniu assim de uma tal forma que todo mundo ajudou. Aí, a gente começou no clima, que era precário, a gente fazia as celebrações, as missas. O padre Paulo era uma pessoa muito especial, que deu muita força para nós, muito querido mesmo. E junto com nós, ele deu ideias, ele também deu bastante, assim como nós deveríamos. No mesmo espaço, aí antes não tinha nada ali, né? Aí, depois foi construído o jardim de infância. E aí, começamos a reunir no jardim. Aí, já tinha também o apostolado da oração. Aí, já começou o início de pastorais, que iniciou o apostolado da oração. Depois, em seguida, a legião de Maria, que antes era feita numa casa. Aí, depois passamos para o jardim. Então, ali já iniciou com as pastorais. Antes de nós ter a igreja formada, nós já tínhamos o apostolado da oração e a legião de Maria. Então, tudo que vai acontecer, festa, tudo que nós vamos fazer, a gente coloca e faz reunião com todo mundo. Aí, em conjunto, na unidade, a gente faz, pensa junto e faz acontecer. Outra liderança que relembra a história da comunidade é Oswaldo João Nazário. Todos os sábados, eles faziam um mutirão para construir a igreja e muitos fiéis contribuíram. Eu, quando cheguei aqui, eu sempre gostei da igreja. Então, achei por bem montar uma igreja ali. E não tinha, aí nós fizemos uma campanha nos conselhos comunitários. E assim, eu ganhei a eleição. Aí, o meu objetivo foi começar a igreja. Aí, comecei ela. Eu devo agradecer muito as pessoas. O Óbvio Festival toou esse terreno. Depois, faltava um pedaço, daí nós compramos mais um pedaço. Muitos sacrifícios nós compramos, um lote. Pede uma pouca aqui, outra pouca ali. Eu não saía e ele falou, não pedi. Então, mutirão. Todos os sábados nós trabalhávamos a igreja. Em dois anos, nós demos pronta. Não pronta como está hoje, né? Mas rezamos dentro dela. São Francisco de Assis foi escolhido padroeiro da capela em votação popular. Em outubro, a comunidade comemora a festa em sua homenagem. A ministra da Eucaristia, Cecília Dandolini, dá detalhes das celebrações na igreja. Eu morava na guarda mais de esquerda. Depois, eu vim pra cá, as crianças eram todas pequenas. Mas, depois que eu vim pra cá, eu comecei a catequese. Já dava catequese lá. Bastante ano de catequese e tudo. E, depois, comecei a trabalhar aqui nessa igreja. Primeiro, era no salão. Era tirada as cadeiras. Depois, colocada de novo, né? Era no salão ali. Depois, botaram e passaram pra, não sei bem, uma casinha do lado do salão. Aí, nós... E rezava a missa ali. Era o padre Paulo, o padre Marcos. E eu só que fazia tudo. Eu trabalhava, porque não tinha ninguém que ajudasse naquele tempo, né? Aí, eu pedia pra um, pra um, ninguém podia. Aí, eles foram pedir pra mim ficar deseladora e cuidar, né? Aí, eu fiquei cuidando. Cuidei uns 18 anos. E no próximo bloco, uma entrevista com o coordenador de liturgia, Célio José Correia. Pelos Caminhos da Fé E no próximo bloco, uma entrevista com o coordenador de liturgia, Célio José 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 Cél